Fala galera, Mike Marinho com vocês para mais um vídeo, e hoje eu vim trazer um vídeo, vim trazer aí uma comparação de duas caixinhas de som galera, praticamente do mesmo tamanho né, porém de valores bem diferentes, tá? Então, estarei trazendo para vocês um vídeo, uma comparação dessas duas caixinhas de som aqui. Primeiro, a JBL, tá? A Go3 original, nós temos também aqui a original, uma caixinha original da Agamaston, tá galera? É TN16, então estarei colocando aqui para tocar também, cada uma, vou estar colocando para tocar, e estarei dizendo para você aí as principais diferenças, tá? E se vale a pena ou não, para você tirar a sua dúvida aí, se você está procurando, né, comprar uma caixinha de som pequena para você estar carregando para onde você quiser, então você vai tirar a sua dúvida qual vale mais a pena você estar adquirindo. Então, fica até o final desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e dar aquela força para a gente, beleza? Então, aqui galera, estamos com as duas caixinhas de som, tá? As duas aqui muito bem trabalhadas nos detalhes, né? Vocês podem ver com o material dela, né? As duas pretas aqui, eu trouxe as duas pretas, vocês podem reparar que o material é bem parecido, tá? Esse materialzinho aqui, então parece que foi feito ali com o mesmo material. A JBL parece ter o mesmo peso, acho que essa daqui um pouquinho mais, para ela ser um pouquinho mais robusta, tá? Essa daqui tem essa proteção aqui, galera, uma proteção que serve para proteger contra respingos de água, de poeira e tudo mais. Essa caixinha de som, ela é prova de respingo de água, então se estiver chovendo, caiu água, você calma, não fica desesperado, que ela vai resistir, porém, não aconselho estar afundando ela dentro da água. Já a JBL, não, a JBL, ela é uma caixinha de som à prova d'água, ela pode estar ali caindo dentro de um balde até um metro, ela vai resistir, tá, galera? Então, ela é sim uma caixinha à prova d'água, mas eu prefiro não ficar jogando a caixa dentro de água, dentro de água, né? Porque produto eletrônico, galera, é melhor a gente evitar, tá? Então, essas tecnologias são feitas não para a gente ficar jogando dentro d'água, é uma tecnologia feita para proteger de acidentes, né? Então, se caiu, você tira, deixa ele secando, depois você liga ela e ela vai funcionar, beleza? Então, aqui as duas tem essa alça aqui, ó, muito legal, né? Galera, principais diferenças dentre essas caixinhas de som aqui, primeiro, preço, tá? Preço é bem, é uma discrepância muito grande, tá? Essa caixa de som você vai estar encontrando na faixa de 100 reais. A JBL original você vai estar encontrando na faixa de 300. Ah, mas eu não achei por 200, beleza? Compra lá. Se vai chegar para você um original ou não, aí eu já não garanto, tá? Agora, se você pagar 300 reais, você tem 99% de chegar a uma original para você, tá? Menos que 200 reais é difícil, beleza, galera? Então, principais diferenças, preço, mais uma diferença aqui, tá, galera? É um pouquinho o tamanho, né? Essa aqui é um pouquinho menor. E outra diferença está na duração de bateria, tá? Não é muito, porém a JBL promete 5 horas de bateria e a Gamastro 4 horas de duração de bateria. Então, assim, pelo preço, eu acho que a JBL deveria nos dar um pouco mais de bateria, né? Umas 8 horas, pelo menos, né? Pelo preço, né? E qualidade de som a gente vai estar colocando, cada uma um pouquinho para tocar. E você aí de casa vai estar deixando nos comentários o que você achou da qualidade de cada uma, tá? E eu, no final do vídeo, estarei também dando a minha opinião sobre o som de cada uma dessas caixinhas de som, né? Para que você que está aí querendo tirar dúvida, para você que está querendo comprar uma caixinha de som pequenininha, portátil, que você está carregando para onde você quiser, você tire aí as suas conclusões. Beleza, galera? Então, é mais ou menos isso, né? Essa daqui tem conector para USB, você pode estar usando cartão de memória, cabo auxiliar. Já a JBL não nos dá essa opção, tá, galera? Então, vamos lá para o vídeo e vamos colocar essas caixinhas para tocar. E vamos lá para o vídeo e vamos lá. Então, galera, o que vocês acharam dessas duas caixinhas de som aí do som delas? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Galera, a minha opinião é a seguinte Para mim, a JBL tem melhor qualidade de som Se você reparar quando troca da JBL para a Gamastro Você vai reparar que a Gamastro tem um som um pouco mais mecânico E a JBL tem um som um pouco mais limpo Não sei se você teve essa mesma impressão do que eu Porém, eu achei até a Gamastro um pouquinho mais alto Achei que as duas estavam em um volume máximo Então achei a Gamastro que ela chegou em um volume um pouco mais alto Porém, isso daí não quer dizer que seja uma qualidade melhor Qualidade eu achei a JBL melhor Porém, galera, como eu disse em relação aos preços A JBL é três vezes mais caro que a Gamastro Então, acredito que ela deveria ser três vezes melhor que a Gamastro E não é, tá? Isso eu achei que não é Achei ela, sim, uma qualidade melhor Porém, a Gamastro não ficou muito para trás Quem adquirir essa caixinha de som aqui não vai estar tão para trás assim De quem esteja com uma JBL Então, assim, são opiniões Essa é uma opinião minha, tá, galera? Se você tem uma opinião diferente, deixa nos comentários Se você tem uma opinião igual, também comenta aí Curte o vídeo, tá, galera? Para poder estar trazendo mais vídeos como esse Para você que gostou do vídeo e gosta do canal Beleza, galera, isso foi mais um vídeo aí para vocês E aí E aí